Valendo? Tá, vambora. Uhul! Craquete! Olá amigos, eu sou o Márcio Guerra e no vídeo de hoje nós vamos fazer um exercício de afinação para baixo. As notas são essas aqui. A diferença é que essa nota mais aguda e a nota mais grave é você que vai fazer. Você pode fazer o exercício com a vogal que você quiser. Tá preparado? Três, quatro! Três, quatro! Três, quatro! Amém. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma lista de reprodução com todos os vídeos sobre afinação e desafinação. Eu também vou deixar a lista de reprodução com o tema Qual é a sua voz, para que você aprenda a identificar a sua voz. E também a micro aula de canto número 1. É importante que você faça aula de canto com o professor pelo menos uma vez por semana. E use os vídeos que eu faço para o YouTube diariamente. Então se você gostou, clica em gostei e adiciona os favoritos para ajudar na divulgação, que isso é muito importante. E para você que não conheceu meu canal, se inscreve para receber as atualizações. Eu sou o Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau. Tchau.